Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui, Bruno de Oliveira. No vídeo passado a gente falou sobre quanto vale um cliente. Se você não assistiu esse vídeo ainda, volta lá, que vale a pena. Você precisa saber quanto que vale um cliente para a sua empresa. E agora que você já sabe quanto que vale um cliente para o teu negócio, quanto você pode gastar para um cliente? Agora você fala, você deve estar pensando assim, gastar? Como assim? Eu não quero gastar para adquirir clientes. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. E aí, galera! Quanto que você pode gastar para um cliente? Antes de você achar que você não pode gastar para um cliente, eu vou te dizer que você já gasta. Você não faz anúncios? Pois é! Você investe dinheiro em anúncios. E a cada real que você investe, isso gera tis reais de faturamento. Correto? Mas, levando em conta o valor que você investe, quantas vendas você faz ao longo de um mês, por exemplo? Você investiu 10 mil reais. Não, vamos trazer para um valor menor. A galera não gosta quando eu cite exemplos assim. Você investiu mil reais esse mês e você adquiriu 100 novos clientes. Quanto que custou um cliente para você? Custou 10 reais? Agora, lembra que, cara, a gente definiu que um cliente vale muito mais do que 10 reais. Às vezes, a primeira venda que eu estou fazendo para esse cliente, eu só estou lucrando 10 reais. Ou seja, eu estou usando um produto estrela, aquele produto que tem vários atrativos e, teoricamente, não me traz muito lucro, mas eu estou adquirindo clientes. Esse produto estrela está sendo usado para comprar clientes. E esses clientes estão me custando 10 reais. Em um ano, eu gero mil reais de faturamento com esses clientes. Cara, esses clientes me custam 10 reais. Eu faturo mil reais por ano com esses clientes. Será que o meu marketing está valendo a pena? Será que essa estratégia de divulgação está valendo a pena? Parece que sim. Só que, olha só a riqueza desses dados. Você está faturando mil reais por ano com esses clientes. Agora você sabe exatamente quanto você pode pagar por um cliente. Caramba, você está pagando 10 reais hoje em dia. Será que se esse custo subir para 20 reais, 50 reais ainda vale a pena? Sim, vale a pena. Você está lucrando mil reais em um ano. Lucrando não, você está faturando mil reais em um ano com esses clientes. Então, mesmo que o custo de aquisição desses clientes suba, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque você tem esse parâmetro, você tem esse dado agora. Antes você estava trabalhando no escuro. Então, quando o teu custo de aquisição, a tua divulgação ficava mais cara, você acabava ficando desesperado, achando que estava tendo prejuízo. Agora você sabe definir se você está ou não tendo prejuízo. E a gente chegou à conclusão de que não está. Agora, Bruno, beleza, cara. Eu posso gastar 30 reais para adquirir um cliente. Mas, cara, eu estou começando as minhas campanhas agora. Como que eu vou fazer isso? É simples, galera, é simples. Eu vou te dar uma dica agora fodástica, tá? Fodástica. Ó, você pode gastar 30 reais para adquirir um cliente, beleza? Você está fazendo a sua divulgação, tranquilo? E vamos supor o seguinte. A tua taxa de conversão é de 1%. Ou seja, cada 100 pessoas, 100 cliques que seus anúncios recebem, você faz uma venda. Se você pode gastar até 30 reais para poder fazer uma venda, quanto que você pode pagar por clique? Dois segundos para você responder. Quanto você pode gastar por clique? 30 centavos. Cara, está claro, 30 centavos. Se você tiver que pagar um clique mais caro que 30 centavos, você vai ter que ter uma conversão maior que 1% para poder manter o custo de aquisição dos clientes em 10 reais. E se por um acaso você conseguir ter uma conversão maior, mas ao mesmo tempo ter um custo por clique menor, cara, aí é o melhor dos mundos. Você vai ter uma conversão ainda menor do que 10 reais, do que 30 reais, quer dizer. Esse seria o melhor dos mundos. Entendeu? Entendeu quanto que você pode pagar agora para um cliente? Tua missão agora é fazer um cálculo de quanto que você pode pagar. E coloca aqui nos comentários. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para poder ter acesso aos meus vídeos em primeira mão. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E para ter acesso ao melhor conteúdo da internet, o melhor conteúdo de negócios, de e-commerce, se inscreve na minha lista VIP. Vai ter aqui embaixo um link. Você clica, se cadastra e duas vezes por semana eu vou te mandar o melhor conteúdo de negócios e de e-commerce. Eu sou Bruno de Oliveira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.